Você acredita em uma nova cheia, uma nova enchente? Eu não acredito não. Eu não acredito em uma nova cheia. Eu acredito que está... Está ligado em casa. Ela está tranquila. Porque ainda por dia, os outros anos, a gente estava... Na época, estava bem mais alto. Eu acredito que está tudo tranquilo. Eu acho que esse ano, apesar que já está chegando já próximo de 15 metros, eu acredito que, possivelmente, irão controlar a tempo a natureza. Nós temos dois faturas. A natureza e a hidrelétrica. O hidrelétrica é a natureza. E é a primeira. O rio deve ser o fundo normal. Então ele foi mexido no fundo civil, no seu fundo, o alimento. Mas aí tem a natureza. A gente prende a água, aí chove muito, de enxorra, como nós chamamos, como você falou, esse grupo de espaço natural. E aí tem a represa das hidrelétricas. São os conteúdos. E como o rio Amazonas está cheio, são represas de água. Mas eu acredito... Estou aqui com o Sr. Geraldo, nascido e criado no lago do Cunhã. E ele vivenciou toda aquela problemática que ocorreu na enchente de 2014. Nós estamos aqui perguntando se ele acredita na possibilidade que haja uma nova enchente. A gente sempre não espera coisa mal para nós. Seremos que queremos coisa boa. E por isso eu não estou com essa esperança de outra alargação. O nosso objetivo, como eu tenho falado sempre para os amigos, é pedir a Deus que não aconteça mais. Mas com tudo isso a gente sabe que tudo que aconteceu não foi só problema da natureza. É uma parte também que cabe ao homem, né? Com as suas inteligências, com os seus conhecimentos. A gente sabe que por isso aconteceu esse tipo de coisa, essa alargação que nunca nós esperávamos. Por isso que hoje nós estamos numa situação dessa, que foi obrigado depois que a lagone saiu ali da nossa casa, vim pra essa casazinha aqui. mas a gente sabe que o problema dessa alargação não foi só da natureza. A gente sabe que essas usinas aí trouxeram também um impacto muito grande, sabe? E não foi só pela água, foi pela contaminação que teve. Porque quando nós vemos essa natureza, hoje nós vemos essa natureza aqui morta tudo desse jeito que você acha que até foi um fazendeiro, que fez esse tipo de coisa, né? Esse mato, você entra aí nessas propriedades, na nossa propriedade, as águas tudo mortas, né? Castanheira, seringueira, né? Isso, açaizeiro, isso é uma coisa que nos prejudicou muito, porque nós somos extrativistas e vivemos disso, né? Do açaí, da castanha, né? Então, essa é a nossa cultura e por isso nós estamos, achamos que isso prejudicou muito a nossa comunidade, né? mas a gente espera que é na possibilidade, viu? A gente também vem no sentido de estar se organizando mais para enfrentar uma possível cheia. A gente não conta com... a gente não quer que aconteça isso, mas o poder público tem a responsabilidade de estar preparado para os piores cenários. O prefeito Moro do Nazif nos ordenou que cada secretaria elabore seu plano de contingência. portanto, eu estou nesse exato momento aqui no Lago do Cunhão, depois estou indo para Nazaré, vou para São Carlos, no sentido de estar conversando com a administração local, com os comunitários, para que a gente possa estar atuando de forma mais organizada, mais planejada e com isso contribuindo para minimizar os impactos de uma possível cheia que volto a repetir que espero que não aconteça.